Oh, Pai Celestial, atenda a este pedido que eu faço Volte logo para o mundo, que a humanidade está caindo aos pedaços Mas se acaso não pudere, voltar aqui urgentemente Envie de novo tua mensagem, a este povo carente Quando chegar o Natal, lembrarei mais forte do teu nome Enquanto muitos fazem festa no mundo, milhões de crianças passam fome Quando chegar o Natal, lembrarei mais forte do teu nome Enquanto muitos fazem festa no mundo, milhões de crianças passam fome Quando por aqui andaste, pregando a oração com muito ardor Deixou nos corações dos homens, a paz, a esperança e o amor Mas o tempo foi passando, e tudo se transfigurou Aquilo que aqui deixaste, são poucos que ainda dão valor Quando chegar o Natal, lembrarei mais forte do teu nome Enquanto muitos fazem festa no mundo, milhões de crianças passam fome Quando chegar o Natal, lembrarei mais forte do teu nome Enquanto muitos fazem festa no mundo, milhões de crianças passam fome Essa é uma mensagem A todos que habitam esta terra Vamos nos dar as mãos, viver em paz e não em guerra Meus amigos e irmãos, nós temos que de novo acreditar Devemos estar preparados, devemos estar preparados Que o momento derradeiro vai chegar Quando chegar o Natal, lembrarei mais forte do teu nome Enquanto muitos fazem festa no mundo, milhões de crianças passam fome Quando chegar o Natal, lembrarei mais forte do teu nome Enquanto muitos fazem festa no mundo, milhões de crianças passam fome ço amato saudem Um O O O O O O T Obrigado.